Tudo bom, Miguel? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. A dona Burka resume muito bem o que era o Brasil e o que é hoje o Brasil. E eu acho que o depoimento dela, inclusive, dialoga com várias das outras notícias. Mas vamos começar falando sobre movimentações políticas. Depois quero te ouvir sobre todos os outros temas, tá bom? Então, isso eu já cantei essa bola antes, que eu queria te ouvir sobre as convenções partidárias. Já falei ontem aqui sobre isso. As convenções partidárias que começaram, a gente já teve Ciro Gomes ontem, hoje Lula. Agora a gente aguarda, parece que domingo é Bolsonaro, pelo PL. Tem um impasse ali com o PSDB, MDB. O que a gente pode esperar dessas convenções? Hoje tem essa questão também de que o PT oficializou a candidatura de Lula, o vice Alckmin. Mas os dois não participaram, então ele está ali em Pernambuco, numa agenda oficial. Como que você vê isso também? Conta pra gente tudo, Miguel. Então, nós temos agora 30 dias até finalizar, digamos, até os partidos e as federações confirmarem, né? Dia 15 de agosto é a última data pra registrar os candidatos, sejam a presidente, seja a governadora, etc. Nos presidenciáveis, as convenções são burocráticas, porque nós já sabemos quem são os candidatos, né? E a candidata, e só o MDB pode trazer surpresas. Mas indo em ordem cronológica, a do PDT ontem, do Ciro Gomes, revelou um pouco que é uma candidatura do Ciro Gomes, né? O partido não tem nenhuma aliança, não conseguiu formar nenhuma, nem sequer com partidos menores, enfim. Sonha ainda em trazer o PSD do Caçado, que seria um, o pessoal chama um pot twist, né? Uma reviravolta no enredo surpreendente. Mas o fato é que o Ciro chega isolado totalmente, né? Sem nenhum tipo de aliança e sem sequer ter um nome pra vice-presidência, né? A do Lula hoje meramente protocolar, por isso que os candidatos nem precisavam estar, né? Então, resolviam muito mais estando, atuando em Pernambuco, enfim, fazendo as agendas políticas do que estando, né? Porque a convenção é protocolar, são os filiados, a direção confirmando o que a gente já sabe desde o começo do ano, os dois candidatos, etc. E domingo é interessante nós vermos qual será o tom da convenção do Jair Bolsonaro. Primeiro, quantas pessoas haverão? Houve uma movimentação interessante nas redes, né? Pra repetir o movimento que foi feito com Donald Trump, de ocupar os lugares e depois esvaziar. Parece que o PL já limpou cerca de 40 mil nomes que eles consideraram suspeitos, o que sobraria 10 mil interessados. Então, nós temos que ver quantos de fato, se eles colocarão 50 mil no domingo. Mas o mais importante, tem a ver com o debate da semana sobre os embaixadores, é a gente ver qual é o tom do discurso que o Bolsonaro vai ter no domingo. Qual é a questão? E aí eu vou me alongar mais, Thalita, e depois a gente precisa falar do MDB ainda. O Bolsonaro convocou a reunião dos embaixadores em resposta a uma reunião que o Fachin teve na semana passada. Os embaixadores foram convocados por em cima da hora, todos consideravam que seria deseducado não comparecer a uma atividade convocada pelo chefe de estado do país onde eles estão. Enfim, a situação constrangedora, a vergonha alheia, todos nós já sabemos, a repercussão, as notas da Europa, dos Estados Unidos, etc. Não há nenhuma surpresa nisso. Qual é a novidade? É que para o Centrão, para a coordenação de campanha, para o New York Times, foi um discurso da derrota. Foi um discurso de quem já sabe que não vai ganhar no segundo turno e que acha que talvez não chegue ao segundo turno. Então, foi entendido assim como, até foi comparado, como um anúncio do golpe. Mas, para além disso, para quem teve estômago, o Bolsonaro nominalmente provocou o Barroso, o Fachin e o Alexandre de Moraes. Fez essa provocação, etc. Então, essa postura dele foi muito mal recebida, porque a gente já comentou isso em outros momentos. O desespero do Centrão da Coordenação de Campanha é que Bolsonaro se comporte como candidato. E a constatação que eles tinham, e a gente comentou isso na semana passada, é que o comportamento dele era de anticandidato. Só para bolha, etc. E agora, então, essa percepção que foi um discurso de derrotado, como até o Abraham von Trauby chamou atenção nas redes nessa semana. Então, o que se entende é que meio que se jogou a toalha. O discurso do Bolsonaro para domingo já está pronto, não tem nenhuma menção para ordens eletrônicas. Então, no domingo a gente vai saber se vai ser o Bolsonaro domesticado para a convenção, se ele vai adotar um discurso de candidato, ou se ele vai prosseguir nessa estratégia de jogar a toalha. E o jogar a toalha significa ou tentar criar o caos, a instabilidade, ou tentar permanecer como referência da direita pós eleição, que é a estratégia do Trump depois disso. E tem uma terceira hipótese muito interessante que tem sido ventilada, e que tem a ver com a decisão do Fachin, de que o Bolsonaro estaria forçando uma cassação da candidatura dele para evitar ir à eleição. E aí, é muito curioso, como o Merval no Globo, como o Estadão já iniciaram uma campanha, porque, óbvio, o Bolsonaro não é mais o candidato deles, eles não pretendem engolir o Lula, seria a única possibilidade de uma terceira via. Então, há essa hipótese circulando dentro do Poder Judiciário, de que Bolsonaro estaria forçando uma cassação dele, e talvez por isso, né, a decisão do Fachin de pedir cinco dias de resposta, seja para esfriar, né, seja para não entrar no jogo, ainda que foi muito mal recebida também pela oposição, que esperava uma medida mais enérgica. O que nós temos que ficar atentos também em agosto é quando troca a presidência do TSE. São duas posturas bem diferentes, né. O Fachin é mais cauteloso, vai pondo mais água, né, não vai deixando a coisa ferver. E o Alexandre de Moraes, na segunda-feira, já demonstrou que com ele vai ser assim, caiu na mesa, resolveu, né, ele vai... E justamente os comentários hoje de manhã, nas bancadas no Senado, era o Fachin deveria ter feito como o Alexandre de Moraes fez segunda-feira, com a Carla Zambelli, com a retirada dos vídeos, chegou e já determinar uma liminar, né. Então, nós vamos ter uma postura diferente, né, a partir de agosto, no TSE também. E tudo isso significa que, por mais que a gente tenha essa sensação de que a eleição está resolvida, amanhã, no ponto, o nosso termo é... O terceiro turno já começou, né, porque, de certa forma, seria jogar a toalha do Bolsonaro, mas desistir da eleição, mas não desistir do poder, né. Então, eu acho que ainda teremos os meses de agosto e setembro quentes, não será, de forma alguma, uma eleição morna. Pois é. Bom, Miguel, vou falar o discurso de Bolsonaro no domingo. Qual a sua aposta? Você acha que ele vai se comportar como candidato ou ele vai acirrar ainda mais o discurso? Eu acho que ele vai se comportar como o capitão Jair Bolsonaro vai repetir o discurso para a gole. Eu acho que ele vai frustrar. Inclusive, um dos comentários que tem burburado em Brasil nesta semana é o silêncio do Arthur Guerra e o silêncio do Augusto Aras após essas duas... Essas manifestações de segunda-feira de Bolsonaro com os embaixadores, né. Uma das coisas que o Alexandre de Moraes tem feito, além de se demonstrar uma pessoa muito enérgica, qual é a posição que ele tem adotado? Nos bastidores, ele tem tentado construir uma espécie de barreira para que o golpismo do Bolsonaro não avance. Então, ele tem conversado com o Rodrigo Pacheco, ele tem conversado com o Arthur Lira, ele tem conversado com o Augusto Aras, né, e além dos demais ministros, etc. Então, ele quer construir uma espécie de barreira. E aí, uma coisa... E essa é a diferença, né, o Bolsonaro vai o tempo todo para o enfrentamento, quem sabe fazer política, faz as costuras, é paciente, faz as suas alianças, etc, né. Então, o tom do discurso do Alexandre de Moraes, que é muito parecido com o de outros ministros do STF, e que a gente encontra em outro tom, em outro calibre, no discurso do Lula e do Alckmin, olha, o próximo período é de reconstrução. As instituições foram esgarçadas, a Constituição foi vilipendiada, etc. A gente precisa de uma espécie de nova república, assim, precisa respirar e pôr a casa em ordem. Então, para isso, Alexandre de Moraes diz, não basta ir para o enfrentamento com Bolsonaro, eu preciso ter esse suporte das outras, né. Então, esse silêncio do Arthur Lira pode ser reflexo disso, pode ser reflexo da ação da Polícia Federal na Codevasp, para onde foram vários recursos do orçamento secreto, mas, até o Luiz Nassif falava isso essa semana, há um sentimento de que chegou a hora de desembarcar do navio, e que o Augusto Aras é um dos que tem demonstrado esse discurso, e também o Arthur Lira. Então, isso para dizer que se o Bolsonaro insistir no discurso de bolha no domingo, ele vai acelerar essa depuração que ele tem feito no núcleo bolsonarista. É bom a gente lembrar que o Bolsonaro, em 2018, ele ascendeu com o apoio da mídia, com o apoio da Faria Lima, do mercado financeiro, dos militares, óbvio, que o criaram, de parte do Congresso. Então, o PSDB aderiu, já no primeiro turno, abandonou o Alckmin e aderiu à candidatura Bolsonaro. A Lava Jato, obviamente. E, ao longo desses quatro anos, pelos diversos motivos, esse núcleo bolsonarista foi depurando, e foi ficando mais próximo desse núcleo trumpista, digamos assim. Até os olavistas, de certa forma, se afastaram. Então, a tendência é que o Bolsonaro vá manter esse discurso, um pouco porque ele vive num universo paralelo, um pouco porque ele tem apostado nisso, orientado pelo filho Carlos, de seguir insistindo que, se ele falar só para os seguidores dele, ele chega ao segundo turno. Mas, hoje, essa possibilidade vai ficando cada vez mais difícil. Eu quero ir para a MDB, Tebbit, mas eu tenho outra dúvida em relação a essa questão da possível cassação da candidatura de Bolsonaro também. Há interesses por parte da mídia de que isso aconteça, como você colocou. Você vê possibilidade disso acontecer de fato? Bolsonaro, inclusive, ganha de alguma forma com essa cassação? Ele conseguiria usar esse fato para adiantar um golpe para o seu discurso golpista? Como você vê isso? O Bolsonaro está apostando nesse sentido de jogar para a bolha, de insistir no discurso, e, por isso, o discurso do derrotado em dois sentidos. Ou ele se faz de vítima para justificar. Então, perdi porque o STF fraudou as eleições para eleger o Lula. Então, ele já tem uma justificativa para o mundo de fantasia em que seus seguidores vivem. Ou, se ele quiser apostar na instabilidade e na ruptura democrática, usar, então, esse discurso de vítima ou de sabotagem, etc., para mobilizar as suas bases. Então, se ele insistir, se de fato essa hipótese de que ele estaria apostando num cancelamento, seria uma maneira de antecipar o caos. Então, até para a gente pensar assim, na leitura do TSE, oficialmente, o TSE considera que os momentos mais frágeis da eleição serão a eleição do primeiro turno, 2 de outubro, a eleição do segundo turno e a diplomação em dezembro. São esses os três momentos que eles acham que pode ter algum tipo de ataque, seja digital, seja físico, no tribunal. A Eurásia, que é uma importante consultoria de investimentos financeiros, talvez a mais importante, já é internacional, publicou também um relatório nessa semana, anterior à visita com os embaixadores, inclusive, que ela previa a vitória do Lula, mas ela diz, olha, não há força do exército para um golpe, mas ela prevê manifestações de policiais militares, e aí, em especial, após o resultado das eleições. Então, isso seriam projeções que nós teríamos. Antecipar a ver a caçação, se de fato o Bolsonaro está trabalhando para isso, anteciparia esse discurso de vítima, não pude vencer porque fui caçado, reforçaria a narrativa de que o tribunal joga contra ele, ou seja, fez com ele o que fez com o Lula em 2018, e provocaria, então, para antes da eleição, essa situação de causa. Então, de fato, é um cenário a se considerar. Se eu acho isso possível, eu acho que não, porque justamente quem tem feito essa leitura é o Poder Judiciário, inclusive no STF. Então, qual é que vai ser a postura, acredito eu, do Alexandre de Moraes e do Fachin? Vai ser como o do Daniel Silveira. Nós não vamos para o enfrentamento direto. Crimes o Bolsonaro tem cometido nos últimos quatro anos incansavelmente. Então, nós já temos motivos para impeachment, para a caçação. A própria, o escândalo que foi a eleição em 2018, do disparo de mensagens, do uso financeiro. Então, motivos haveriam. Eu acho que essa possibilidade, ela fica menor, a menos que ele chegasse no ponto como foi, aquela vez, uma tentativa de ataque ao STF com a Sarah Winter, alguma coisa assim evidente. Mas eu acho que a tendência dos ministros da STF, fingir que não está vendo, é atacar na ponta, não diretamente o Bolsonaro, mas nas suas ramificações, nas fake news, nos seus apoiadores, etc. Mas não dar de barbada essa justificativa que ele quer para antecipar o caos e o discurso de derrotado. Fecha com Simone Tebbet, MDB, PSDB, rapidinho, porque eu quero conversar sobre outros assuntos com você também. Vamos lá. A última convenção de maior suspense, fazia tempo que o PMDB não nos entregava uma surpresa, várias, eu estava me lembrando hoje, várias conferências do PMDB terminaram na justiça, candidatos, etc. A da Simone Tebbet, a gente tem dito há muito tempo aqui, de que é uma candidatura de fantasia, apenas para o MDB se posicionar no próximo período, não se queimar com o Bolsonaro ou aderir ao Lula se isso acontecer. E como o próprio presidente Baleia Rossi já falou em momentos íntimos para os próprios parlamentares, é para gastar a cota de candidaturas femininas que eles nunca utilizam. Qual é o problema? 11 estados se manifestaram essa semana favorável a apoiar o Lula já no primeiro turno. E um dos discursos que eles têm feito é justamente, olha, apoiar o Lula e o Lula vencer no primeiro turno é necessário, inclusive, para impedir um golpe, uma instabilidade política, etc. O que esses parlamentares já conseguiram? Adiar a conferência que estava marcada para essa semana e eles estão questionando, eles querem que ela seja presencial, não seja virtual. Por fora, porque a gente sempre tem que ter uma aventurazinha no MDB, Michel Temer resolveu que pode ser candidato e estar construindo nos bastidores para também concorrer. Então, a gente sempre disse o maior inimigo da candidatura da Simone Tebet é o próprio MDB. E uma das fragilidades da candidatura dela a gente viu aqui no Rio Grande do Sul o Eduardo Leite, que até dois meses atrás considerava ser vice dela para agradar as alianças estaduais, disse que votará no Luciano Bivar, que é outra candidatura de fantasia. Então, é muito provável que o MDB nos divirtem na próxima semana com várias, aliás, é 2 de agosto a conferência deles, que eles se matem na semana que vem, que a gente tem aí reviravoltas, Temer concorrendo, Simone Tebet indo até o fim, mas, obviamente, o partido chega absolutamente rachado nessa conferência independente de qual seja o nome que eles escolham. A gente volta a isso na semana que vem, então, porque talvez dê bastante pano para a manga e para a conversa aqui com o Miguel. A música A música A música A música Á sozinha Legenda Adriana Zanotto